Uma vida só Uma vida só Uma vida só Uma vida só Sou caixeiro feliz, viajante Eu tô seguro na pista por um triz Tô inteiro na raça Fazendo o que eu sempre quis Fazendo o que eu sempre fiz Eu sou da ralação iminente Eu sou da linha que vai Do começo ao fim Sou permuta, barganha, freguês Policial, médico Nunca aprendiz Uma vida só 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 Oh, my vida Fala, oh, my vida Vida, oh Vida, oh Vida, oh Vida, oh Se não sabe, se não sabe, se não sabe, se não sabe Uma vida só, uma vida só